O crescimento do Grupo Massa está ligado à carreira, ao trabalho, ao espírito empreendedor de Carlos Massa, o apresentador de televisão Ratinho. Desde que começou, quando o rapaz participando de peças de teatro e programas populares em rádios do interior, Ratinho mostrou profunda identidade com o nosso povo. Ele é hoje, sem dúvida, o apresentador que melhor fala com as classes populares brasileiras. Ratinho sabe como ninguém chegar à alma e ao sentimento da nossa gente. Atualmente, além de ocupar lugar de destaque na televisão brasileira, Carlos Roberto Massa desenvolve um importante papel no setor empresarial. Sua marca registrada pode ser vista no mercado de alimentos, construção, hotelaria e ração para animais. O apresentador também investe no setor agropecuário e segue passo a passo o funcionamento e a produção das suas fazendas. A área de comunicação do grupo é formada pela Rede Massa, que é composta pelas retransmissoras do SBT no Paraná, com emissoras em Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Juntas formam a maior cobertura de televisão do Estado. E também as rádios Massa FM presentes em Curitiba, Londrina e Maringá. O apresentador mantém programa diário no SBT das 17h30 às 18h30 em Rede Nacional e às quartas-feiras em horário nobre. No final da década de 90, o grupo Massa entra no ramo do agronegócio com a compra de fazendas, atuando em pecuária, cultura de milho, soja, café e cana. Todas as operações têm se destacado pelo emprego de alta tecnologia. Destaca-se entre essas operações a fazenda Ubatuba, referência mundial em café de alta qualidade. Eu gosto daquele clima de fazenda, eu gosto de alidão, eu gosto de boia, eu gosto de agricultura, eu gosto de crescimento, eu gosto de... Entre 1998 e 2000, o Grupo Massa inicia o programa de administração e parcerias de marcas próprias e terceiros como Café no Pule, Ração Foster, Chocopinho, Cerveja Colônia e Puro do Campo. Participa de empresas coligadas no ramo da hotelaria nos aeroportos de Cumbica e Afonso Pena, com a rede Fast Sleep. Cria a Academia de Ginástica Alongar em Curitiba, também detém participação acionária na empresa Estofado Jandaia. O Grupo Massa mantém em várias cidades do interior a Escola Brasileira de Futebol, que incentiva a prática do esporte no contraturno escolar, além de oferecer atividades esportivas, traz conceitos de educação, higiene, trabalho em equipe, atendimento médico, odontológico e apoio psicológico às crianças e suas famílias. Assim é o Grupo Massa, inovador, guerreiro, aberto às novas ideias, parceiro do povo brasileiro. Empregamos mais de 10 mil pessoas indiretamente, geramos impostos, ajudamos a promover o bem-estar e a felicidade do povo brasileiro. Eu acho que, sem querer, eu me tornei um grande gerador de negócios. Eu acho que, sem querer, eu me tornei um grande gerador de negócios.